Eu quero ser, Senhor amado, como o barro das mãos do leiro. Como a minha vida, formada de novo, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como o barro das mãos do leiro. Como a minha vida, formada de novo, eu quero ser um vaso novo.